Então, hoje nós estamos ofertando uma formação para os nossos profissionais da educação, dos CEMEIs e das escolas do ensino fundamental, uma capacitação de oito horas, onde o município está dando pontapé inicial nesse formato de capacitação. Por quê? Hoje nós temos um novo componente curricular da PNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é a computação. Então, nós precisamos estar trabalhando isso nas nossas escolas, nas nossas instituições. E trazer essa formação com o professor Luiz Henrique, que ele é o Coordenador Estadual da Educação Conectada, é muito importante, porque ele vai estar iniciando um trabalho com os nossos profissionais, abordando temas e formas de se estar trabalhando lá na sala de aula com as nossas crianças. Também, posterior a isso, o município já está trabalhando também para equipar as escolas para receber essa nova grade, né? Exatamente. Porque, além da formação aos profissionais, que é essencial, porque o profissional tem que estar preparado para estar trabalhando com as crianças lá na sala de aula, o município também está trabalhando, né? A administração em equipar as nossas escolas, porque também precisa dos recursos para isso. Então, estamos na busca, estamos em processo de aquisição de aparelhos, né? Voltados ao trabalho com a tecnologia para as nossas crianças, os nossos profissionais, estarem trabalhando nesse componente, nesse novo componente. Laboratórios de informática nas escolas? Isso. Hoje nós temos algumas escolas que já contam com o laboratório, e temos algumas escolas que ainda não. Então, a administração está em busca de equipar. Hoje nós já estamos em processo de aquisição de laboratório de informática para a escola Laurindo Parmigiani, e também para a escola Leonel Brizola, que não contam, né, com esses recursos. Um passo a mais para a educação das nossas crianças, né? Com certeza. Até como foi colocado ontem, na formação de ontem, né, a administração, ela está sempre preocupada com a educação, então tem procurado investir tanto em formação, quanto também em equipamentos, né, para favorecer a aprendizagem das nossas crianças.